Boa noite a todos, nós estamos na TV Web Luscrística, o www.luscrística.com.br online.htm Hoje é dia 29 de julho, nós estamos aqui com a Maísa, Maísa trabalha aqui no Espaço Luscrística, é de família cigana, morou na Espanha durante oito anos e trabalha conosco aqui na leitura de cartas e terapias. Cartas, baralho cigano e tarô cigano, certo? Nós estamos ao vivo na TV e depois esse programa vai ficar gravado para quem quiser ver ou rever. A Maísa vai falar um pouquinho a respeito do trabalho dela, certo? Vamos lá, a Maísa falou isso. Maísa, fala um pouco a respeito do seu trabalho. Por favor. Boa noite a todos, que são passadas a visita cada uma essa noite, trazendo paz, alegria, saúde, abrindo os caminhos de todos. Bom, eu trabalho com baralho cigano, com baralho normal de cartas também, eu trabalho com baralho, só que nas minhas terapias eu trabalho com baralho cigano e o tarô cigano. O baralho cigano ele vai ajudar você a descobrir o porquê dos seus problemas, como você pode resolver os problemas e se você deve ou não passar por esse tipo de problema para aprender alguma coisa. Ou seja, eu não trabalho com baralho para fazer uma ração, para separar casais, não faço rituais incorporada, então, porque eu sou cigana, sou de família cigana, então a gente não tem essa necessidade, não que não precise da ajuda dos guias espirituais, sim, mas o meu trabalho é diferente. Trabalho com terapia também cigana, as terapias é para trabalhar a parte espiritual, física e emocional da pessoa. Trabalho com chá, com frutas e outros tipos de trabalho também que eu estou começando a fazer agora, que é sobre relacionamento. Então, por isso a gente também vai fazer, devido ao que o Alexandre fez, o ritual da alma gêmeas, a gente vai fazer o trabalho hoje de perguntas sobre relacionamento. O ritual de alma gêmeas foi realizado no portal cabalístico, agora é o dia 25, e a Maísa se propôs a fazer a leitura. Esse programa específico hoje poderia ser sobre relacionamentos. Eu sei que existem outras questões que vocês gostariam de saber, mas nós vamos dar prioridade a relacionamentos. Por causa da energia da semana, não é? Que está sendo trabalhada no planeta. A Maísa faz atendimento online, pelo MSN e pelo Skype. Vocês podem anotar o e-mail da Maísa, que é cigana, maísa com y, arroba, hotmail, não, gmail, ui, gmail, ponto, ponto. E o, para consulta é a Maísa. Daí tem o MSN da Maísa. Como é? Maísa com i, s, bet2ty, arroba, hotmail, ponto, ponto. Nós vamos escrever aqui, certo? Então, vamos lá. Como é esse programa de hoje? Quero que vocês anotem, por favor, o telefone do Luz Crística, que é 41-3308-1054. Vocês podem ligar para cá, fazer a pergunta. É uma ligação rápida e vocês, a Maísa vai responder ao vivo a questão que vocês fizerem. Tá bom? Quem quiser pode ligar. Vamos começar. Tá sem som? Quem tá sem som? Não, a Martinha tá sem som. Ah, mas é lá, vai. Você entrou, mãe. Você entrou, Marisa. Olha, o telefone do Luz Crística é 041-3308-1054. Luz Crística? Sim, só um minutinho. Como é seu nome? Irene. Irene. Irene, qual é o seu nome, data de nascimento, né? Irene, qual é a data de nascimento? A data de nascimento. Eu estou falando com você pelo telefone, Irene. Tá, ó, a data de nascimento é 5, 5 de dezembro, 57. De que cidade você é? São casos. Tá, qual é a sua pergunta, Irene? É que eu tive um relacionamento, eu sou separada há 23 anos, mas em 2002 eu tive um relacionamento que, infelizmente, que, infelizmente, acabou de uma forma, assim, muito chata. E, mas, porque, de lá pra cá, a gente tá, assim, a gente conversa quase que diariamente, né? Mas ficou uma mágoa dele, que ele não perdoa, eu tenho mandado ele embora. E, de repente, eu não consigo, assim, me livrar desse sentimento e eu não sei o que que eu faço. Se, de repente, eu tenho condições de volta, alguma coisa assim, o que que eu tenho que fazer? Eu tô tão perdida. Você pode acompanhar pela TV, tá bom, querida? Tá, obrigada, tchau. Muita luz pra vocês. Pra vocês também, tchau. Vamos lá, Irene. Vamos ver o que pega. Irene, eu acho que a mágoa ainda existe aqui, tá? Tem muita mágoa, só um minuto. Mas já tem uma pessoa de longe no coração dele. Essa pessoa não é de perto, ele gosta dessa pessoa e, provavelmente, eles vão ficar juntos. Por mais que você esteja próximo, esteja vendo ele, me parece que essa pessoa não vai dar muita importância, essa mulher que vai entrar no caminho dele. Ela não vai te incomodar. Só que eu vejo você mais sozinha do que com ele. Seria só traição, seria só mentira. Ele até ficaria com você, mas, sabe, por ter que ver, por não querer deixar de uma vez por todas, mas, assim, volta de ficar junto, eu não vejo, Irene. Eu acho melhor você ir se acostumando com a ideia de esquecer isso, não se culpe por nada, porque ele já tá com outra pessoa, ele tá gostando de outra pessoa já, e a pessoa é de longe. A pessoa não é próxima de vocês. Só que essa pessoa tem bom coração e não vai se meter com você. Se caso vocês voltarem no relacionamento, se vê e tudo. Mas a mágoa foi muito grande, viu, de você mandar ele embora, de você não querer ele, próximo de você. Porque aqui, existia amor sim, viu, você perdeu uma pessoa muito boa, infelizmente. Tá? Então, eu acho que você tem que tentar se recuperar disso, tentar fazer algum tratamento, alguma coisa, pra esquecer isso, não se culpar, principalmente. Mas eu vejo mais novidades de trabalho pra você do que relacionamento. Agora mesmo. Arrume um namorado. Bom. Boa noite. O que eu falo? Michelle. Michelle, qual a sua data de nascimento? É 25 de abril de 1977. Que cidade? Desculpe, não entendi. Camacuã, Rio Grande do Sul. C-A-M-A, o Acutiu. Certo. Qual a sua pergunta, Michelle? Eu gostaria de saber alguma coisa meio semelhante, que eu tive um relacionamento mal terminado agora, e eu queria saber o que eu deveria fazer, se eu deveria prosseguir, botar o ponto final, e algum conselho que as cartas têm pra me dar. Faz muito tempo que você terminou? Oi? Faz muito tempo que você acabou o relacionamento? É que foi um relacionamento de muito tempo, e ele nunca, ele não foi vivido, entende? Sim. Então, parece, aí, depois de dois anos, voltou, de novo, aí, agora, foi uma coisa muito rápida, parece que a gente não consegue, a gente entra em choque um com o outro. Tá, então eu vou responder você daí pelo MSN, aqui pelo chat. Não, pela TV. Pela TV. Acompanha pela TV, por favor. Ótimo, muito obrigada. Beijo, tchau. Tchau. Hoje é o dia dos não... Olha, ele pensa, ele pensa em te procurar, sim, em ter um novo relacionamento, em tentar, porque existe amor, tanto da tua parte, como da dele. Mas os dois estão sozinhos, instantes, você tá longe dele, sozinha, e ele não tem ninguém. Por mais que ele fale que tem alguém, ele não tem. Mas tem muito atrapalho, ainda tem muita coisa no caminho. Também acho que você, quase semelhante ao dela, você tem que procurar uma ajuda, só que o que diferencia da primeira que eu vi, é que ele já tem alguém, e o teu não tem ninguém. Pode até receber novidades dele, que ele tá longe, ou vai fazer uma viagem pra fora. Mas ele tá longe, com muitos ciúmes de você, e existe amor ainda. Então, a gente... É, eu acho bom você esperar um tempo, digamos, esperar mais ou menos um mês, por aí. Quando você vê que tá quase inteirando dois meses, você pode procurar, ou até se ligar pra você alguma coisa, e tentar voltar. Mas existe amor, sim. Esse tem recuperação. Tem. Esse tem que reciclar. Esse dá pra reciclar. É bom. Oi, quem fala? Quem é, querida? Tudo bem? Oi, quem fala? Oi, Adriana. Oi, Adriana. Data de nascimento? 7 do 11 de 1963. De onde é? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Querida, fala a pergunta. Eu queria, por favor, eu vou conseguir pagar todas as minhas dívidas. Opa! Tá bom. Vamos lá. É porque eu trabalho com o meu marido. Eu trabalho com o meu marido. Tô com o meu marido no meio. Fala, querida. Fala, Adriana. Então, eu trabalho com o meu marido, e a gente tava numa situação bem ruim. Agora começou a melhorar, então... Entendi. O marido tá até o relacionamento no meio, não é? Isso, é. Acompanha para a TV, tá bom? Obrigada. Um beijo. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Epa, que a gente sempre tem um chinelo velho. Fala. Ai, ai, ai. Só um minutinho, então. Eita, eita. Tem coisa aqui estranha. Bom, vamos ver. Ele não te trai. Ele não está te traindo, nem nada. Já é estranho isso. Tá? Porque, assim, se ele fosse te trair, você iria ficar sabendo de qualquer maneira. Porque você sabe, você sente. Vocês dois sozinhos, um separado, longe do outro, não tem prosperidade. Aconteça o que acontecer, vocês têm que estar próximos um do outro pra poder abrir caminhos. E tem uma magia, viu? Que foi feita no começo, quando vocês se conhecerem. Que deve ser retirada. Uma pessoa da família. Normalmente eu não falo, mas eu estou falando porque está dando muito forte isso. Tá? Então, eu acho que você deve procurar também e tentar limpar essa magia aí. Mas tem prosperidade, sim. Está melhorando bastante. Tem muita novidade boa. cuidado com pequenas viagens à noite junto com ele. Para não ter um acidente, alguma coisa assim, tá? É para o casal. Vai lá para a Maílipura? Ou vai para a Praia Grande? À noite não vai. Boa noite. Olá. Alô? Oi, quem fala? É Fernanda. Ai, ai, ai. Como é seu nome? Fernanda. Serianda? Fernanda. Fernanda. Ô, louco. O que eu entendi? Entendi completamente. Fernanda, data de nascimento? É, 4... De setembro. De setembro. De 1931. De cidade você é? De Caruí. Caruí. Faz a sua pergunta, por favor. Olha, eu estou separada há 4 anos e meio. Meu ex-marido já tem outra pessoa, já está numa outra relação. Nós tivemos 17 anos de casamento. Sim. E depois, assim, um turbilhão enorme que foi a nossa separação. Um turbilhão enorme. Com traição, com mágoa. Eu acabei, assim, me fechando todos os relacionamentos. Então, eu queria saber se existe uma perspectiva de um novo relacionamento pra mim, alguma coisa. Epa, tá bom. Tem. Tá bom? Tá. Acompanha pela TV, querida. Tá bom. Obrigada. A perspectiva. Várias perspectivas. Quer ver? Vamos lá. Olha, se você continuasse com ele, ia ser só traição mesmo, né? Ele é um homem que... Ele quer várias mulheres, ele quer festa. Credo, mas... É o dele. Entendeu? É a vida dele. Ai, Jesus. Só um minuto. Vocês tiveram tempo... Você pode confirmar pra mim se ele fez viagem no tempo que você está? Porque o corte foi mais por viagem ou por distância. Alguma coisa assim, Fernanda. Foi o que prejudicou. Ou, se ele não fazia viagens, foi uma pessoa de longe que acabou atrapalhando o relacionamento de vocês, que entrou no meio da história. Mas você já está se comunicando com um rapaz moreno? Olha, tititi. Falei tititi toda noite, esqueci, assisti a novela. Quando eu vejo, é 11 horas. Será que ela... Ela está acompanhando, tá? Você está de cacho com alguém, Fernanda Morena? Não, que lembre, não. Eu não lembrava. Não tem nem o Moreno na história, Fernanda. Na fila. É, aqui está saindo... É, mas tem o Moreno no teu caminho. Esse Moreno está chegando no teu caminho. Uma pessoa vai trazer... Mas ela não gosta muito dessa história. Não, não. Quando, né? Ela não gosta muito dessa minha pergunta. Quando? Porque ela fala que tudo muda. Já está a camisa essa pessoa, já. Essa pessoa está nos teus caminhos, já. Você pode não ter anotado, pode não ter percebido nada, mas é o Moreno. Mas ele tem... Já conhece. Já conhece. Ele está no teu caminho. Já conhece. Faz o seguinte, Fernanda. Tira o óculos escuro. E olha bem aí a volta. Fernanda, eu acho que você está mesmo muito voltada para o passado e essa pessoa está na tua cara. Vamos andar, vamos voltar para o presente. Está no teu caminho, na tua frente. E vamos aproveitar a vida. Para quem está junto com alguém, aproveite a vida com a pessoa que você está. Para quem não está e já está assim com o coraçãozinho querendo se abrir novamente para o novo relacionamento. Volta para o agora. Pede para a Santa Sara iluminar os caminhos. E trazer essa pessoa. Para vocês serem felizes, mas não agora. Não leva as encrencas malavélias dos relacionamentos passados para o novo relacionamento. Está ruim só para a Dulce? Ou está ruim para todo mundo a transmissão? Então deixa eu abaixar, porque eu coloquei lá em cima. E agora? Melhorou? Beijão. Boa noite. Oi, Celiane. Oi, quem fala? Só para manter a transmissão é cá, né? Ah, querida! Está de fora. Você retou de janeiro? Eu recebi isso. Então ficamos para o dia 21 mesmo. Eu tinha conversado outra coisa, mas ficamos para o dia... E 19 nós vamos almoçar, não é isso? Vamos almoçar todos aqui. Pessoal do Rio de Janeiro, mas... Pessoal do Rio, no chat, já está convidado. Dia 19 nós vamos almoçar com o pessoal do Rio. Tá? Vocês podem ligar para o sol, podem ligar para a Carmen, combinar com a Carmen. Que a gente vai... Ah, é um almoço, gente. Que vale uma janta, não é, Carmen? É verdade. E a alegria de estarmos juntos vai ser muito bom. Vai ser ótimo. Fala a data de nascimento. A Carmen precisa. É, é verdade. Faz a pergunta. É, é de 1949, no Rio de Janeiro. Olha, nem saiu de lá. Viu? 16, gente. Nem para viajar para outro lugar, para morar. Nem morar em Curitiba, passar frio para a Carmen. Vem para cá, Carmen. É para você experimentar o frio. Eu já convidei vocês. Vocês que não vêm passar frio aqui. Pois é. Vamos, vamos um dia e todo mundo acampar. E nós ficaremos muito felizes. Vamos lá, Cariça. Você acompanha. Ela não fez a pergunta. O problema é o seguinte. É o anel, é o mar, como é que é? Hã? Acho que mirei no alto errado. Ai, ai. O que eu queria ver, quer dizer, eu não sinto vontade de ter um outro namorado se não fosse aquele, dá para o quanto. Ah, tá. Ela se esmou. Eu sinto que já tem alguém no coração dele. Ah. Eu ouvi a cigana. Fala, cigana. Fala aí. Deixa eu contar. Carmen, vê pela TV, tá? Beijo. Do Rio. Do Rio. Do Rio. Beijo. 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 Cara, eu tenho um amigo, só um minutinho, não tira não. Eu tenho um velho amigo, que ele falava assim, que mulher não se apaixona, quem se apaixona é homem, porque a mulher é cisma. E foi mesmo assim. A gente namorou na faculdade, que eu estava fazendo, antes de direito eu comecei a fazer administração. A gente ficou estudando um ano junto na administração. Eu nunca tinha prestado atenção nele. Só um minutinho, por favor. Eu nunca tinha prestado atenção nele. Ah, um dia eu olhei e falei, ah, interessante. Aí ele falou, opa, você cismou. Aí ele falou que a mulher cisma e o homem se apaixona. É. Vamos lá. O que foi a pergunta dela mesmo? Cismou, mas corta. Ela quer saber se foi a pessoa errada, que ela mirou, que ela cismou. Você, o que que vira? Ô, Carmen, não teve nenhuma fofoquinha aí no meio da história, não? Mas ele falou que tem outro no coração dele, mãe. Então foi fofoca, não foi que tem outro no coração dele. Ele teve uma aliança, ele teve alguém, tá? Mas já cortou, isso tá cortado de vez. Os caminhos dele, dele tá aberto. Ele tem caminhos abertos pra começar outra coisa. Ele tá sozinho, Carmen. Ele cortou, cortou. Ó, nosso papel. Ele cortou a aliança. Cortou? Mas não foi com a Carmen, foi com a outra. Não, aqui é passado dele. Passado. Tá? E tem caminhos abertos, mas eu acredito que vocês vão voltar a se comunicar, alguma coisa assim, viu? Eu vejo no final... No final... Dois passarinhos. No mesmo galho. Olha lá. Ele sumiu os tempos e voltou agora. Ah, tá vendo? Vejo. Vamos ver mais uma, da Cardi. Pensa na pessoa aí. Peça, Carmen. Peça, Carmen. Datas, Maísa. Datas. Ela não gosta de tentar fazer isso. Carmen. Oi, Carmen. Vamos mexer aí pra tirar uma magia do teu caminho. Epa! Porque alguém... Pode ser, pode ser uma magia, um pensamento forte. Não, isso é uma magia. A luz, a cruz, a lua cheia e a serpente é magia. Foi um rapaz castanho, que eu não sei por que motivo, por trabalho, ficou com raiva de você e mexeu com alguma coisinha aí, Carla. Uns pauzinhos. É, e acabou interferindo no teu relacionamento, que tá tudo aberto pro relacionamento. Não tem como. Tá? Quando eu vou colocar na gaiola, se mexe, se mexe, vai fazer uma entrega pra Emanjaca. Pelo amor de Deus. Um banho de sal grosso. Um banho amargo de guiné. Só isso, a rua da guiné. E toma o banho normal, depois toma esse banho frio. Não é pra esquentar. Mas não é rio, tudo bem. A rua da sal grosso e guiné. É a Martinha que tá com o marido do lado? Ai, que diversão. Oi, Irene, calma, Irene. Irene, calma. Arruma o outro bem, Irene. Luz Crística. Alô? Oi, querida. Quem é? É Sônia. Oi, Sônia. Qual a data de nascimento? 16 de setembro de 65. De que cidade você fala? Rio de Janeiro. Pro Rio. Faz a sua pergunta, Sônia, por favor. É, sobre meus caminhos e relacionamentos que eu fiquei um ano e seis vezes, eu estou com o coração assim, fechado, sem me relacionar com ninguém. Aí agora eu tô fazendo um movimento mais de abertura. Eu queria saber como é que vai ficar. Tá. Mas tem alguma coisa no passado que fechou o coraçãozinho? Tá resolvido já? Sim, sim. Não me engano. Vamos ver. Tá. Você vê pela TV? Não. Um beijo. Tchau. Tchau. Liza! Liga já! O Maurício não apareceu mais, né? Liga já! Não me enganou. Só um minutinho. Walter Mercado. Por que você pegou esse outro barato? Porque dela não tem relacionamento. Ela não tem relacionamento. Ela quer saber o futuro do relacionamento. É. É assim, você tá acabando um ciclo ainda. Eu acredito que vai demorar um pouquinho, ó. É começo de ano. Começo de ano. Começo de ano tem coisas boas e novas. Começo de ano. Outro barato. Esse é o tarô, gente. Sátaro, cigano. Então você vai ter que dar um tempo. O que que surre você tá fazendo? Esse é a magia que foi tirada, problemas, tristeza e o fim do ciclo. O fim do ciclo. Ui. O fim do ciclo. Você entendeu? Então você vai ter que... Eu acho melhor você fazer mais projetos agora que você vai fazer pro ano que vem. Que no ano... no começo do ano que vem começam as coisas a melhorar. Ela quer saber no namorado. Ok? Ah, Sônia. Ela quer saber se viram ou vir agora que ela tá afim de namorar. Mas ela tem alguém. Não tem. Há um ano. Há um ano. Há um ano que tá sem ninguém. Com esse sol aí no brilho, menina. E você não pega ninguém. Meu Deus do céu. Eu adoro. Eu adoro. Adoro. Eu falo um monte de besteira e... É um amigo seu que vai se tornar um grande amor da sua vida. Uma pessoa de vidas passadas. Amigo fiel. Não é um casamento. Olha só. É um amigo fiel. Olha! Ah! Saiu embaixo do casamento. Ó o casamento. Casamento. Nossa! Melhor que isso. Ó. Esse é o tarô, tá, gente? E o que que é isso aqui mais? Ah! O esponhinho agora! O esponhinho agora! Mudou. É o esponhinho da carne e virou passarinho no tarô. Bom. Ela se entendeu, né, Sônia? Para o ano que vem, Sônia. Se Deus quiser, para o ano que vem, nós vamos aí no casalário do Rio. Fazer uma festa assim. Três dias. Três dias. Já atenderam. A Irene agora ficou com dor de cotovelo. Depois a gente tira a outra. É, Irene. Fica aí, só depois no final eu tiro para vocês. Ó, caiu. Tira para a Irene agora que caiu. Vamos lá, Irene. Vamos lá, Irene. Tente atenção aí. Irene, pensa no teu futuro. Tira só a minha dúvida. Tira o homem. Tira o homem. Pensa em você. Pensa no futuro. Olha que doido de corno. Arriba. Olha só. É de longe, não é próximo de você, mas é o homem. Por que ele tem dois anos? Porque a menina. Três. É, mas é que ele está no caminho certo. Ah, está no caminho certo. É, você está no caminho certo do que você está fazendo. Ficando aí no teu canto, não procura ele. O ex-marido. É, porque você só tem traição com ele, Irene. Não adianta. Não é para você. Ele não é a alma afim. Pô. Não é. Se vocês tiverem algum problema, é que tiveram que resolver esse caminho. Mas o outro está vindo. Vem de cavalo, olha. Não, não. Eu que estava brincando, Irene. Vem de cavalo. O cara está vindo. Olha ele aqui. Poxa, vida. Olha ele aqui. Ele não é bem assim, né? Mas é um homem. Estou rindo, mas não consigo. Ela quer ligar. Liga. Liga já, gente. Liga já. Nossa, nem me fale, carne do céu. Não me fale uma coisa dessa. Gente. Luz Crística. Alô. Não sei. Quem fala? Eliana. Quem fala aí? É a Marice. Marice. Data de nascimento. É 12 de 6 de 53. 12 de... Mas você que está com o marido aí. É. 12 de 6 de 50 aí? E 3. Marice. Você já está com o marido, né? Felicidade, Marice. É valido. Valido. Faz a pergunta. Nós estamos brincando. Fala. Porque eu vivo muito com ele. Ela brinca. Ah, será que na voz? Entre tapas e beijos. Agora não sorrindo, não. Eu vivo muito com ele. Tá. Vamos lá. Acompanha pela TV. Por favor. Beijinho. Tchau. É assim. Muita briga mesmo, hein? Isso vai acabar com o seu lugar. Pare. Olha. Você está aí com você aí? Tem uma coisa incrível aqui que é assim. O destino trouxe vocês um perto do outro. É de vida passada. Mas vocês... Os dois têm que procurar juntas respostas. Porque pode haver separação, hein? Pelas brigas. Vai acabar o amor. Vocês vão acabar ficando com raiva do outro. Tenta parar com isso. Faça um tratamento. Procure uma ajuda para os dois. Porque vocês... Vocês são... Vocês vêm de vidas passadas. Tá? Ó. Vocês vêm de outras vidas. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Vocês têm uma estrutura boa. Mas não estão sabendo lidar com os problemas das brigas. É assim, ó. É. Caiu a ligação da Patrícia. Você entendeu? É. Maricê. Gente, o MSM da Maísa é isso. Ela faz leituras completas. Então, Maricê. Vocês têm que buscar ajuda. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês estão ligados pelo universo. Se fosse uma coisa que fosse forçada, não. Vocês têm tudo para ser feliz. Então, vocês têm que procurar ajuda para os dois. Se você morasse no Rio, eu tinha uma pessoa excelente para te ajudar. Mas em Valinhos, eu não conheço. Infelizmente. Gente, a Maísa faz consulta pelo MSM para quem não é de Curitiba. Ah, desculpa. 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 Ó. Maísa. Apareceu? Patrícia. Oi, querida. Fala a sua data de nascimento. 7 de 4, 63. 7. Olha, é carioca. É. Vamos começar tudo no dia 19. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Fale. Fale, Patrícia. Por favor. Eu sou separada, fiquei casada durante 20 anos, me separei porque fui traída e só fiz outro relacionamento depois, mas também não deu certo, também tivemos que acabar. Também por traição, esses homens não querem nada. Eu queria ter uma vista para mim, se tem alguém no meu caminho, se tem um novo relacionamento, alguma coisa pintando para o relacionamento. Quanto tempo você está sozinha? Eu estou, estou sozinha. Há quanto tempo? Ah, já tem bastante meses. Bastante meses. Desde o ano passado que eu terminei. Tá. E bastante meses. Desde o ano passado. Tá bom. Um beijinho, acompanha pelo chat, tá bom? Ok. Beijinho ali. Um beijinho ali. Um beijo a todos vocês aí. Você também. E aí, para a Patrícia, que ela está querendo... Não vou dizer um cobertor, porque no rio faz calor, mas um abanador, então. Opa! Agradece aí, minha filha, porque ó, está vindo. Vindo coisa boa. Está vindo um castanho e um moreno no seu caminho. Tanto um como o outro é bom para ter um relacionamento sério. Decidi. Salim aqui. É o castanho. Provavelmente é polícia, ou trabalha com alguma parte da advocacia, algo assim. Eu acredito que é mais polícia, viu? Trabalha no setor de polícia. Agora você está vendo isso? Você vê que... E o moreno, não. O moreno já te traz mais paz, uma pessoa tranquila. Não que o outro não traga, mas é você que vai decidir. Você vai ter que buscar dentro de você essa resposta. Quem que você quer. Ih, dona Flor. Ai, de ninguém... De ninguém... Agora ela vai ganhar um abacaxi. É um abacaxi, não. Duas frutas que ela gosta. É, para ser polícia. Para ser polícia. Para ser polícia, diz ela. Olha, gente. Eu vou falar o seguinte. Se vocês casarem... Eu quero ir no casário. Por favor. Adoro uma festa. Para enterro... O pessoal me convida. Agora é para casamento. Na verdade, quando morre... A gente convida. A gente convida e vai, né? Caso alguém tenha público... Quando morre... A gente vai. Vamos fazer a peça de mim. Eu vou. Eu vou. Você acha que não? Caiu. Ah, que peninha. Convidada. A Erenia também, Erenia. A Erenia é dona Vanta São Carlos. Não conheço São Carlos. São Carlos é uma cidade grande pra caramba. Luz Crística. Hello. Não, fala espanhol assim. Não tem as que... Boa noite. E esse sotaque é do que? É do que? É do que? E não sai com sotaque por dois? Quem é, querida? Meu nome é Helena Lopes. Helena Lopes. Tá vendo? Eu ia falar... Falava mais a palavra em espanhol. Se eu me sai com português. Helena, qual a data de nascimento? Do 60. Do 60. Do que? Do 70. Do 70. Do 70. Sim, de que ano? Do 70. 50. Olha, só 7. De onde você tá falando, Helena? Do 67. 67. Desculpa. Envelheci a Helena sem querer. Qual a pergunta? Você tá falando de onde, Helena? Portugal. Oi, nós vamos estar em Portugal. Gente, pessoal de Portugal, faz a pergunta pelo chat. Embora seja um prazer falar com você, mas você pode, o pessoal de Portugal pode fazer pelo chat. E nós vamos estar em novembro com vocês, se Deus quiser. Eba, faz a pergunta, por favor, Helena. Obrigada, ainda vai? Pergunte, Helena, por favor. A pergunta é, a pergunta é, que eu queria saber, né? A pergunta é, que eu queria saber, né? A pergunta é, que eu estou tendo, com uma merda, se vai dar certo. Ela tá tendo um relacionamento e ela quer saber se vai dar certo, não é isso? É isso, Helena? Sim, obrigada. Um beijinho, fica com Deus. Você pensa que é fácil, entendeu? Tudo bem? Você falou? É. Tem que acostumar hoje. Conte tudo. Olha, os passarinhos estão aqui. É, o passarinho está aí, mas o ursinho também está aqui. Eita. É. Isso aqui é um desencarnado, infelizmente. O que que tem? Porque tá tentando atrapalhar esse relacionamento dela. Tentando fazer ela ir pra longe. Só um minuto. Tá entendendo? Fala pra mim. Eu não vou falar assim, né? Eu também não vou falar assim. Helena, tem tudo pra dar certo, traz felicidade, tá? Mas você tem que ver o que que é um problema. Tem um problema de um desencarnado, que eu acredito que vem da parte dele, não da tua parte. Que pode atrapalhar o relacionamento de vocês. Tenta procurar alguém pra te ajudar nessa parte. Sabe? Ou até, não sei, se você quiser ver a consulta inteira com a carta. Você que vê. Mas tem um problema com o desencarnado da parte dele. Helena, você tá no chat? Eu acho que não tá. Peninha! Não tá. Helena não tá no chat. Helena, vê. Ver se tem alguém que já tenha falecido, que já tenha morrido, que possa estar influenciando energeticamente o relacionamento de vocês. Tá bom? Procura alguém, sente aí, vê se o cara é viúvo, se tem alguém na família dele. Ou enfim, uma história aí do passado que pode estar atrapalhando esse relacionamento. Mas tirando isso... Dá certo? Sim. Dá certo. Sim? Beijinho. Luz crítica. Ah, quem tá? É a Marisa. A Marisa é minha amiga, né? Pera, dona Marisa, data que a senhora é no seu. Hã? Data de crescimento. Tá atrasada o computador. É, ele atrasa mesmo. Tem um atraso enquanto a gente fala e... A amiga, saudade. Eu também. Nós vamos tomar aquele café em Paris. Não. Se Deus quiser. Não, não. Dá até raiva de você, Marisa. Você tem esse corpão, desse jeitão. Com essa alegria, você vai... Ai, Júlia, misericórdia. Acompanha aí a resposta aqui. Não, não. Dá até raiva, meu. Isso, conhecer. Ela é super simpática, é bonita, trabalha. É uma coisa assim, movimenta. Pronto, tá falando aqui que nós vamos pra França tomar o café. Ai, mas... Eita, mulher. O que for a pronta que tira as pessoas do caminho do tempo. Você que tira as pessoas do seu caminho, irmã. Venha fazer as três e sexta três. Ai, meu Deus. Olha, você tem tudo pra ser... Já era pra estar com uma pessoa... Tá vendo? Eu vou te dizer uma coisa, tá vendo? A pessoa que você perdeu, minha irmã... Essa pessoa ou era... Uma que é você, Marisa. Ou era um piloto de avião, ou era da aeronáutica, da marinha. Voar. Como é que você sabe que tem um barco lá, como é que voar? A pessoa é daqui, ó. De dinheiro, de poder. Ou era... Essa viagem aqui, como é que faz avião ou navio? Tem um navio lá. É, Marisa. Marisa, é... Você que é confusa. Você que é confusa. Você que é confusa. Você que é uma grelhinha. Você não merece. Não merece. Mas será que é pra mim? Será que eu sou bonita mesmo? Ah, pelo amor de Deus. Eu vou aí em São Paulo, vou dar em você. Depois você desencanta. Você vai cavar com avião. Você vai cavar com quem? Leva o avião. Não só nem o amor, como ela tá dizendo. Que é você que é embaçada. Tira mais alguma coisa pra Marisa, porque eu quero xingar mais ela um pouco. Marisa, eu dou aula de baralho cigano, sim. Dou curso. Dá. Ela dá. Nós vou marcar. Escuta. Tira mais um pouco pra eu xingar mais um pouco a Marisa, porque, meu Deus, me deu até raiva. Quê? Como que você não entendeu, Tia? Tá falando. Olá, de novo. Ela é confusa. Falou que sim. Que evidentemente, que nem precisava ler o baralho, que você vai arrumar outro namorado. Mas é você que embaça, Marisa. Pergunta pra você, tem alguém que ela já conhece, que trabalha em algum setor, como esse que eu falei, assim, ou ela conheceu em viagem. Você conhece alguém que tem, ou conheceu em viagem, ou trabalha em avião, ou navio, ou alguma coisa? Tem uma coisa que... Epa, cara de pau. Beijo, Dulce. Você conhece alguém que trabalha, assim, com transporte, com viagem, com... Então, você vai conhecer, porque minha amiga... ou vai ser em uma viagem, né, também, porque tá... Olha aqui. Pode ser que alguém que você já até conversou, trocou e-mail, telefone... Você só perdeu porque você deixou. Você deixou. Cara dela. Nós vamos pra França, e você vai conhecê-lo, e nós vamos tomar um café. Mas você tem a cara de pau de ligar aqui e falar se você vai arrumar bem. Ai, se você conhecer, você vai arrumar. E aí, lavando essa carinha, e aí é. Olha, vou te falar, meu. Vambora. Aí a gente pega um trenzinho e se embora pra França. Ai, meu Deus. Oi, desculpe. Luz Crística. Quem fala? Oi, Elie. A Isabel, tudo bom? Oi, Isabel, como tá? Eu queria, olha. Olha, querida. Qual a data de nascimento? De 07. 07. 07. Do 2. Do 2. De 1983. 08. Ah, não disse. Quando... Nós estamos lá por mim. Babá, babá. Que cidade, Isabel? No Espírito Santo do Pinhal. Ah, eu me lembro, Anaís. Legal. Faz a pergunta, por favor. Eu quero saber também que faz uns meses que eu tô sozinha. Hã? Meses, mais ou menos. E não tem ninguém, assim, não aparece ninguém. Não, mas vou chorar também, porque, olha. Eu nem vou falar nada, porque é melhor não falar. Não, gracinha. Olha, homens. Eu vou mostrar vocês. Ela vai tirar aqui. Antes de tirar a carta, faz um banho com rosa vermelha, branca e rosa. Uma rosa vermelha, branca e cor de rosa. Com as pétalas. Com as pétalas só. Antes de entrar com a rosa dentro de casa, tira os espinhos do galho. Aham. Tá? Você vai fazer com mel. Pode pôr três colheres de mel e só aumente as pétalas das rosas. Não o meu. Mas ferve. Ferve. Você vai ferver. Ferve a rosa e o mel. É. Ferve a rosa e o mel. E aí você vai tomar com as pétalas e tudo, banho. Você não vai coar. E vai jogar ele morno no corpo do pescoço pra baixo. Do pescoço pra baixo. Faz a ordem. Tá bom? Ela vai tirar a carta. Pra você acompanhar. Tá bom, querida? Tá bom. Tá bom. Um beijinho. Fé com Deus. Tchau. Olha o xingo. Não tem jeito. Não me aguento. Não tem três. É incrível, né? Ó. Outra que nem a outra lá. Complicada. Ah, meu Deus. Opa. Opa. É, mas ela se trai muito, ó. Nossa. Ó. Só um minutinho, por favor. Ela tem que fazer uma limpeza grande, viu? Fazer uma limpeza. É. Vai ter que fazer terapia com vocês, porque o negócio é grande. Por que, Messa? Ela tem a investida do próprio espiritual contra ela pra ela não ganhar dinheiro, aliança. Tem que ver o porquê disso aqui. Por que que eles tiram a felicidade dela? Isso é o próprio espiritual. Mas não é ela, então. É alguma coisa relacionada. É alguma coisa com a espiritualidade. Você tá ouvindo, querida? Com a espiritualidade. Tem alguma coisa relacionada com a espiritualidade que tá aí te atrapalhando. na questão de dinheiro, na questão de relacionamento. O que mais você viu ainda? Ela tá... Isso aqui é o quê? É casamento, mas tá atrapalhando, ó. Ah, fica no meio. Não chega, nunca chega, entendeu? Entendi. Ela tá começando e atrapalha o trabalho. Talvez tenha alguns problemas na família também. Entendi. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ela não tá no chat. Ah, que pena. Peninha. Então, talvez você tenha até alguns problemas com a família. Se não tem, eu acho melhor você já procurar ajuda pra não começar a atrapalhar com a família também, viu? Mas tem problema com a espiritualidade. Isso é uma coisa tua. Não é bruxaria nem nada. Mas é alguma coisa que você tem que trabalhar em você. Procurar ver o que que tá acontecendo. Tá? Mas já era pra tá bem, já. Já era pra você tá firme com alguém, viu? Só não tá por esse probleminha aí. Mas você já passou o banhinho da Rosa, né? É. Vai tomando o banhinho da Rosa, tá? Ah, mas é ela que tá ali, não é? Ela tá falando sim, eu ia me casar. Ei! Isabel... Ela tá lá. Eu tô com banhinha, mas é isso mesmo que eu falei? Não! Que você ia casar, gente. Eu ia, gente. Saiu uma carta da família, que era pra você tá com aliança já. Mas é... Você tem que ver o que... Você já trabalhou com alguma coisa com a espiritualidade? Pensa em fazer e não faz? Alguma coisa espiritual tá atrapalhando aí a sua caminhada, Bel. Isso. Vai procurar ajuda. Tenta ver... Descobrir o que que é que tá atrapalhando você, viu? Tá bom? Então, procura uma ajudinha pra fazer uma limpeza e vai... Ah, tá vendo? Provavelmente é isso mesmo, tá? Corre atrás, que eu quero ir no casório. Luz Crística. Oi. Oi. Quem tá? Coração. Pode. Como é seu nome? Coração. Cláudia, qual a data de nascimento? Dois, do oito, setenta. Setenta. Qual a cidade que você tá, Cláudia? No São Paulo. Pode fazer, por favor. Bom, eu tô sozinha tem quase oito anos. Ah, pelo amor de Deus. Por que que você tá fazendo oito anos sozinha? Não sei. Jesus amado. Eu quero saber se vai aparecer alguém. Eu vou fazer uma agência de casório. Ela quer saber se vai aparecer alguém. Que o quê? Desculpa, querida. Eu falei junto. É. Então, quer saber se aparece alguém incompatível, porque ela parece muito brinqueira. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tranqueira, pelo amor de Deus. Vale reto. Apoio pela TV, tá bom? Tá bom. Fica bem. Beijinho. Muito obrigada. Tchau. Ah, não. Tranqueira, não. É, ela tem um desequilíbrio grande, ó. Pra achar mesmo. Já era pra ter ficado com uma pessoa. Ai, pelo menos. Tá. Gente, eu tô analisando. Você já era pra estar mesmo firme com uma pessoa, mas tem um desequilíbrio grande. É um emocional teu também que tá atrapalhando, viu? Você tem um... eu não sei se foi por um sofrimento forte que você teve. E você acaba até... sem querer você acaba atrapalhando. Você corta as pessoas no teu caminho. Você própria. Então, você tem que ser mais amiga tua, sabe? Tentar fazer meditação, fazer oração. De momento, você tem que primeiro trabalhar teu emocional. Pra depois aparecer alguém que preste. Porque, como você tá falando, aparece só tranqueira porque você não tá trabalhando teu emocional. Curva de rio. Tá? Banho de mar. Não. Curva de rio é trabalho de mar. Toma banho de mar. Pronto. Agora arrumou. Gente, a Maísa faz uma consulta completa. Tanto pra quem tá aqui em Curitiba... Tanto pra quem mora aqui em Curitiba ao vivo. Como também... Ela faz pelo MSN. Tá? O MSN da Maísa, eu vou colocar aqui de novo. Maísa Bete. Arroba. Potemem. .com Mas, de qualquer maneira, se não deu pra pegar aí, vocês é só mandar. Um e-mail por Luz Crística, do contato, arroba Luz Crística, e também, toma isso. Tá bom? Luz Crística. Tô. Oi. Quem é? Tô. Tô, tô. Boa noite. Olá. Olá. Quem tá? Tô. Tô. Tô ouvindo muito mal, né? Quem é, querida? Tô. 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 Tira? Oi. Olha, eu sou a Anabela. Oi, Anabela. Tudo bem? Oi. Tô, tá bom, vira? Tô, tô sim. Faça a sua pergunta, Anabela, mas eu já te conheço. Não, eu estive a falar hoje com o Sandra. Hã? Tô, eu estive a falar com o Sandra hoje. Sim. Eu já me conheço. Sim, sim, já conheço. E a Marisa pensava que, eu pensava que a Marisa, e eu pensava que a Marisa, que a Marisa era de morenaça. Ah, não, ela é óleo azul. Claro. Ela tem o óleo azul. Calha, Anabela, querida, a sua pergunta. Olha, Marisa, já tive consulta com a Marisa também. Sim. Pode fazer a tua pergunta, querida. Pode, mas muito mal. Está tão bem. A minha amiga Helena, por favor, há pouco, também teve em contato com você. Sim. Sim, a Helena esteve a falar convosco há pouco. Sim. E ela amanhã vai falar amanhã com o Sandra. Está bom. Está bom? Está jovem. Olha, sim, eu quero saber se a minha relação com o António, como é que está? Como é que está a correr? Gostar também se o Alexandre está a correr. Ah, sim. Está bom? Você acompanha pela TV, querida? Sim. Um beijo. Beijo. Você acompanha. A minha data de nascimento... Não, ela já te conhece, não tem problema. Sim, sim. Um beijinho. Para não ter nascimento? Não precisa, querida. Está acompanhando pela TV. Um beijinho. Um beijinho. Um beijo, adeus. Obrigada. Adeus. Ah, pena que o pessoal do Portugal não está conseguindo entrar no chat, porque está ligando para cá. Pessoal do Portugal, por favor, entre no chat. Anabela, eu gostaria que você, se pudesse entrar em contato comigo, pelo MSN, para eu conversar com você. Está bom? Tem coisas que não dá para falar assim com todo mundo. Anabela, entra em contato com a Maísa via MSN, ou quando você ligar aqui para falar com o Alexandre, você dá um papinho com a Maísa. Ela está pedindo o que é melhor, de vocês conversarem assim. Deu um probleminha aqui, só para você saber que é por isso que eu quero conversar com você. Está fazendo efeito, sim, os tratamentos para ele. Só que vai ter um outro resultado para favorecer para você. Então, por isso que eu quero conversar com você, tá? Está bom? Beijinho. Gente, então, nós estamos aqui na TV Luz Crística. Vamos encerrando a leitura, que foi uma pergunta por pessoa. Eu agradeço imensamente todos que ligaram, que participaram, certo? Ficou alguém no chat que não conseguiu falar com a gente? Fala! Ah, Ireninha! Ireninha, eu já falava com você, você não leu de novo? Não lembro, acho que eu li. Ai, agora não lembro. Jamais não arredo... Meu Deus do céu! Arrumou o teu namorado! Vamos passar o tempo, então, Ireninha! Puta, não! Eu não disse isso que eu falei, não é demais, hein? Ficou alguém que não conseguiu falar com a gente? Ah, tá bom. Dica para relacionamento melhorar. Tá, então eu vou falar rapidinho. Pega o seu perfume que você usa, perfume que você gosta muito de usar, assim, que você usa normalmente para sair com a pessoa ou para ir em festa, que sempre a gente tem um perfuminho próprio para isso, né? Aquele. Aquele. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar... eu acho que agora é lua cheia ainda. Nós estamos na chique. Então, tem que ser agora. Não me faça isso, não me enguante, porque depois vocês vão falar para mim, ah, o que que você fez? Terminou o relacionamento? Deus livre. Você vai pegar um espinho de uma roseira da sua casa, se tiver, melhor. Se não for, você compra uma... não compra rosa de locais que vendem flores, não. Tenta ir na casa de alguém que tem uma roseira, vai lá e tira um espinho e põe dentro do vidro de perfume teu. Isso é ótimo para proteger e para abrir caminho. Opa! Eu também vou fazer. Tem roseira aí na porta. Não vou vir aqui no Luz Crítico e depenar minha roseira, hein? Gente, esse ronco que vocês estão a ouvir é o Joca. O meu cachorro. O Joca é uma coisa de louco. O meu cachorro ronca demais. Olha, gente, um grande beijo para vocês. Foi um prazer imenso de novo estar aqui, porque, meu, além de toda consulta, a gente dá muita risada. É muito bom. Bom humor. Se abram para novos relacionamentos bons, coisa boa, que preencha o coração, que preencha a vida. Que seja uma coisa maravilhosa para vocês todos, se Deus quiser. A Maísa dança. Porque ela não gosta de dançar. Ela dança cigana. A Maísa dá curso, sim, de baralho cigano. Vocês podem mandar um e-mail. O e-mail da Maísa é este. Vamos, carne. Salve, Santa Sara, Maísa. Um beijo para vocês. Um beijo, um beijo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês não sabem, é muito divertido. Dá um sorriso, dona Maísa. Um beijo grande para todas. Obrigada pela companhia de vocês, por depois dar confiança em o meu trabalho. E, quando quiserem, apareçam, conversarem nesse ano também. Um beijo para todas. O que o Santa Sara ilumina a vida de vocês. Gente, fiquem com Deus. Até sexta. Com o ritual cabaliz. É o cabaliz? É. Agora é o cabaliz. Um beijinho, 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 beijinho. Fiquem com Deus. Tchau. Santa Sara, que abençoe a todos nós. Aguarde, Cristela. Tchau. Tchau.